Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalhã e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, não, bem-vindo a um breve convite que eu vou fazer para todo mundo que acompanha aqui o canal, para todos os nossos irmãos, para todos nós. Normalmente as pessoas acabam perguntando, mandando e-mails, enfim, questionando sobre cursos de teologia, o que eu acho, o que eu penso, como é que eu enxergo esse tema, pois bem, eu acho que é fundamental você fazer um curso de teologia de Umbanda, o meio, quem escolhe é você, tem cursos EAD, muito curso bom EAD, mas eu particularmente, além dos cursos EAD, eu gosto da vivência de terreiro, para isso eu venho te convidar, primeiro, para estar junto de mim, porque vira e mexe eu vou estar lá, porque eu sou um fã da pessoa que vou indicar e segundo, para que você se permita, se imagine vivenciando, se imagine mergulhando, se imagine imergindo no mundo de Umbanda, da nossa Umbanda, da nossa raiz, da nossa tradição, curso de Umbanda, teologia de Umbanda, do meu irmão, do pai, do sacerdote, Roberto Angeli, Beto Angeli. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, todas as informações do curso, então, o lugar que é, é em Diadema, o local, o endereço, quando vão começar as aulas, elas começam amanhã, dia 8 de fevereiro, então tem que correr, quando começam os horários, quantos encontros serão, qual é o investimento mensal que você vai ter, qual o material que vai abranger tudo isso, tem a parte teórica, óbvia, que vai te ensinar, vai te falar sobre as origens da Umbanda, enfim, uma série de outras coisas, mas também tem um detalhe prático, vai ter uma vivência de terreiro, vai ter um detalhezinho, sem mexer no fundamento de ninguém, com todo respeito, mas vai ter aquele detalhezinho, aquela vivênciazinha também, de terreiro, então, meu irmão, minha irmã, que está procurando, que está atrás de se aprofundar, de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa Umbanda, se permita, e se cabe a esse irmão, te fazer uma recomendação, te dar um conselho, recomendo fortemente os cursos do Betangeli, esse curso de teologia, ele vai, ó, mudar a sua forma de enxergar a Umbanda, eu tenho certeza, e é bom você conhecer, já o espaço, e se acostumando a ir para lá, porque, no primeiro, no segundo final de semana de abril, a gente vai fazer um bate-papo, que eu ainda não posso falar, mas já tem até nome, eu, Beto, os irmãos que quiserem ir até lá, também terá participação online, vai ser um negócio muito interessante, muito interativo, muito legal, então, você já vai acostumando com o endereço de lá, para a gente poder se encontrar, lá em abril também, mais que recomendado, de verdade, de verdade, vou mais além, quem chegar até lá, através aqui desse vídeo, me deixe saber de alguma forma, me deixe no comentário, eu fui, eu vou fazer, me inscrevi, vou estar lá com ele, porque eu vou ficar muito feliz, de ver cada um de vocês, tendo acesso a cada vez mais conhecimento, meu irmão, minha irmã, vamos estudar Umbanda, vamos viver Umbanda, obrigado, não quero, obrigado, vamos viver Umbanda, vamos ser Umbanda, meu axé, meu saravá, convite mais do que feito, e um grande, um grande, um grande abraço.